Rua, 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 Rua Hola Segura um pouquinho Alô rapaziada, vamos que vamos Alô família Rua D Viemos de bonde, de carro e de moto Rua D cruel Nós de outro, bada nossa irmão, olha só Papo reto, sem curva A gente veio de Nova Iguaçu Rapaziada inimiga, eu conto aí, ó Obrigado pela força, valeu? Aqui é a Baixada Fluminense A gente representa mesmo Não tem jeito, porra Vi 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 Aqui é a união, aqui é a fusão, meu irmão Não adianta A gente vem que vem, vem pra buscar, porra Não tem jeito, valeu? Infelizmente, infelizmente Tem pessoa que fala muito E morre pela boca Eles vêm buscar essa porra mesmo, meu irmão Aqui é a família Rua D, porra, não tem jeito Valeu, rapaziada, só um desabafo só Porque a pessoa fala o que quer E escuta o que não quer também Todo mundo aqui é homem, ó Pai de família Mas Quem fala o que quer, escuta o que não quer Valeu, irmão, é pra você mesmo Não é pra você mesmo Que fala besteira pra caralho Vai no feste de um, vai no feste de outro Tá o resultado aí, ó Aqui é a família Rua D, porra, não tem jeito Abre o portão Abre o portão Abre o portão Olha o bendinho Vem que vem Abre o portão Abre o portão Abre o portão E chegou o escorpião Olha o que chegou A esboverilha, princesinha Olha, olha o que chegou A esboverilha, princesinha Ponte da Rua D Só tem galão e gatinha Ponte da Rua D Só tem galão e gatinha Campeão da UBX Nota dessa princesinha Representa a Rua D Só a MC E se prende A dere Esse monte Efe Tá derrubando A dere Abre o portão E chegou o escorpião Abre o portão E chegou o escorpião Ei, vocês pensaram que eu não via Eu sou da rua E é tudo o bode da princesinha Ei, ei, vocês pensaram que eu não via